Cerca de mil enfermeiros vão ter atualização de salários e carreiras a partir de setembro. A garantia é do Secretário da Saúde e decorre dos acordos de regularização de carreiras assinados com os sindicatos. Nos próximos oito anos, o Governo terá de desembolsar 12 milhões de euros. As negociações entre sindicatos e Governo remontam a 2008. Os dois acordos agora assinados referem-se à relevância do tempo de serviço e à contagem para a progressão dos contratos individuais de trabalho e deixam os sindicatos agradados. Saímos daqui satisfeitos. A nossa reivindicação como é pública já dura há longos anos. Há longos anos que a região tem uma dívida paga com os enfermeiros e que se vem agravando ao longo do tempo e que se agravou agora com as últimas valorizações também que não foram feitas atempadamente. Em pé de igualdade com os enfermeiros em funções públicas, passam a estar os profissionais com o contrato individual de trabalho. Uma meta histórica para o Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses. Foi a primeira região do país a criar uma carreira, que ainda não é bem uma carreira, mas que reconheceu e vai permitir que os contratos individuais de trabalho da região consigam progredir nas suas carreiras. Portanto, só por causa disso é histórico. 90% dos enfermeiros são abrangidos por estas atualizações salariais com reflexos num aumento médio mensal de 200 euros. Em oito anos, a região terá de pagar 12 milhões de euros aos enfermeiros, com o maior esforço nesta legislatura. A primeira trans, referente a 2021, é de 3 milhões e meio de euros e começa a ser paga em setembro. Agora, de acordo com as respectivas unidades de saúde, com os hospitais da região, irão processar esses pagamentos, que será nos próximos meses, setembro e outubro. Durante os meses de setembro e outubro, iniciar-se-á esse pagamento, porque estamos a falar de 3,5 milhões de euros até ao final do ano, por isso tem de se iniciar o pagamento o mais depressa possível e o que é certo é que irá haver transferências do governo para os hospitais para concretizar este compromisso. De fora deste acordo negocial, ficaram arestas por limar como o enfermeiro especialista. Os enfermeiros especialistas vão ser reposicionados num escalão intermédio e isto irá fazer com que enfermeiros mais novos ultrapassem na carreira salarial estes colegas. Os acordos agora alcançados trazem reconhecimento e valorização da profissão na ótica da ordem e do governo. O titular da saúde espera que esta seja uma motivação para fixar a classe e evitar a imigração.